Paz e bem! 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 Eu sou o Frei Rodrigo Hipólito e neste vídeo nós vamos falar sobre 5 curiosidades da Ordem dos Frados Menores Capuchinhos. Acompanhe aí! Hoje em dia todo mundo conhece ou já ouviu falar na Ordem dos Frados Menores Capuchinhos ou simplesmente Frades Capuchinhos. Mas talvez não saibam que este não foi o primeiro nome da Ordem. Inicialmente foram chamados de Frades Menores de Vida Eremítica. Pois eles usavam barba e viviam em lugares solitários chamados Eremitérios. Nos Eremitérios viviam com a austeridade, a pobreza, a oração, a solidão e o silêncio. Na Ordem Franciscana era comum o costume de denominar uma família religiosa pela particularidade do modo de vestir. Na história franciscana encontramos muitos grupos assim, como os acolante ou tamanqueiros, os descalços, os calçados, os capuchos. Quando os Frades são populares, não é de se admirar que o povo os batize impondo-lhes um nome que represente uma característica marcante. Assim aconteceu com os Frades Capuchinhos. Conta-se que as crianças os chamavam assim por causa do pequeno capuz que os Frades traziam no hábito. Desde o início de 1531, os Frades já eram chamados pelo povo de Frateres Capuchino, Frades do Capuzinho. Pois o capuz, relativamente pequeno, os distinguia dos Frades observantes e dos Frades conventuais. Um tempo depois, ficaram conhecidos simplesmente por Frades Capuchinhos. Segundo o costume, o hábito capuchinho é o que mais se assemelha ao hábito usado por São Francisco de Assis. O escritor Tomás de Celano diz que o hábito de São Francisco de Assis era uma túnica em forma de cruz com uma corda amarrada na cintura, como observamos neste hábito de São Francisco, que é conservado como relíquia. No segundo capítulo das Constituições de Santa Eufêmia, de 1536, encontramos uma descrição de como deve ser o hábito capuchinho. O capuz seja quadrado, assim como se vê que foram os de São Francisco, que ainda restam como relíquias, de modo que nosso hábito seja em forma de cruz, para que vejamos que estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. O síngulo dos Frades seja uma corda rude, vilíssima e grosseira. Não usem barretes, nem chapéus, nem coisas duplas ou verdadeiramente supérfluas. O pregador apostólico, também conhecido como pregador da Casa Pontifícia, faz parte da cúria romana. Ele é o clérigo autorizado a pregar ao Papa. Desde o pontificado de Bento XIV, com o breve Inclitum Fratum Minorum, de 2 de março de 1743, este cargo foi reservado exclusivamente aos membros da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, por causa do exemplo da piedade cristã, perfeição religiosa e zelo apostólico encontrados na Ordem. Dizia Bento XIV, a Ordem Capuchinha dispõe com abundância de ótimos pregadores e na boca de um capuchinho a verdade soa melhor que na de qualquer outro. Atualmente, no Brasil, existem oito frades em processo de beatificação. Foram frades capuchinhos que viveram santamente no território brasileiro. No Nordeste, vemos o testemunho de Dom Vital, frade capuchinho, que foi bispo de Olinda e Recife, que se destacou ao defender a doutrina da igreja. Frei Caetano de Messina, fundador das Irmãs Franciscanas do Bom Conselho, conhecido como o Missionário Gigante. E Frei Damião de Bozano, conhecido como o Santo Apóstolo do Nordeste. Temos ainda o testemunho de vida de Frei Miguel de Aracaju, Frei João Pedro de VI São João, Frei Alberto Bereta, Frei Daniel de Samarate e Frei Salvador Pinzeta, que marcaram a vida do povo com seus sinais de santidade. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, então clica lá no OK. Se não é inscrito, vai lá e se inscreve. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, então deixa aqui nos comentários. E até o próximo!